O Exterminador do Sucesso L411 L15 JCOBZ Mas que mulher bonita Ali na minha princesinha Mas que mulher, mas que mulher Mas que mulher linda é você Mas que mulher bonita Ali na minha princesinha Mas que mulher, mas que mulher Mas que mulher linda é você Mas que mulher bonita Ali na minha princesinha Mas que mulher, mas que mulher Mas que mulher linda é você Eu até me perguntou Como é que eu fui tão surtudo Então era uma mulher velha como tu Que sabia amar E que também é questão de love Aquilina é minha segunda mãe Que se preocupa quando um gajo sai A minha chileza Nesse love é fã, é fã Na pobreza e na riqueza Tu sempre serás a minha princesa Mas que mulher, mas que mulher Mas que mulher linda é você Comprei todo o quarto, termina no quarto Fora a felicidade Os vizinhos não aceitam a verdade E aqui no solar há muitos conflitos Minha mulher Mas que mulher bonita Linda minha princesinha Mas que mulher, mas que mulher Mas que mulher linda é você Mas que mulher bonita Linda minha princesinha Mas que mulher, mas que mulher Mas que mulher linda é você Mas que mulher bonita Linda minha princesinha Mas que mulher, mas que mulher linda é você Mas que mulher bonita Linda minha princesinha Mas que mulher, mas que mulher Mas que mulher linda é você Mas que mulher bonita Linda minha princesinha Mas que mulher, mas que mulher Mas que mulher linda é você Mas que mulher bonita Linda minha princesinha Mas que mulher, mas que mulher linda é você Mas que mulher bonita Linda minha princesinha Linda minha princesinha Mais que mulher, mais que mulher linda é você Ela é você Mas que mulher, mais que mulher, mais que mulher linda é você Obrigado.